A Comissão Nacional de Eleições reconhece e é candidato Balon contra a regra de campanha. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Agustino Belo Hatete, e a processo de campanha durante, o candidato no apoiante Balon continua contra a regra de campanha, mas que antes, o candidato Sira assinou o pacto e a CNE. Presidente da CNE, José Belo Hatete, e a segunda semana, lheu-se conferência da imprensa e o salão da CNE. Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Agustino Belo Hatete, ele consegue contato com o meu responsável de Sira, e o que mais está a calma de Sira, para que a campanha aconteça desde o dia 12. Tempo de ser a campanha, a velha utiliza o tempo para o convoy. E a campanha, em geral, lheu-se, mas a campanha é incidente, entre apoiante, mas também o candidato número 6, entre Sira e tudo mal, então, o resultado é uma ida maté. E a CNE, muito com o PNTL, acompanha o riqueza para o hospital, e horas, o CNE, Sira e tudo mal, envolve-se a assuntos de tudo mal, a polícia captura a autónima, a investigação agora, e a autópsia, a polícia de transferência, a autópsia, quando vai, e a gente vai matar. E resistimos a campanha, mesmo, e tem dia 28, assim, no pacto, o ritual, e a concordância, os candidatos, e a campanha, nós vamos, e a fãs Sira e tudo mal, se a insulta, se o fórum vai ser nosso programa, ou se a nossa projeção vai ver, ataques pessoal, e ataques na situação Sira e passadas. Nessa situação, ele torcerá. Presidente de CNE, justo o candidato, no apoiante Sira, tem que respeitar, no haluto ir na fatin regra, não é estabelecida. Laura da Cruz, Adérito Simenez, Zémen.